Não há outro igual a Ti Os céus, os céus, a terra Declaram Tua glória E tudo que existe Revela o Teu poder Pois grande é Teu nome E perfeito é Teu amor E nós, Teus filhos Viemos Te adorar Majestoso és Poderoso és Não há outro igual a Ti Majestoso és Poderoso és Não há outro além de Ti Os céus, os céus, a terra Declaram Tua glória E tudo que existe E tudo que existe Revela o Teu poder Pois grande é Teu nome E perfeito é Teu amor E nós, Teus filhos Viemos, viemos Te adorar Majestoso és Majestoso és Poderoso és Não há outro igual a Ti Majestoso és Majestoso és Poderoso és Não há outro além de Ti Música 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 Majestoso és Majestoso és Poderoso és Não há outro igual a Ti Música Poderoso és Poderoso és Não há outro igual a Ti Majestoso és Poderoso és Não há conto igual a Ti Majestoso és Poderoso és Não há conto além de Ti Tu és majestoso Leva-me, Senhor, a compreender Quem Tu és Porque só te conhecendo Eu sei quem eu sou Leva-me, Senhor, a compreender Quem Tu és Porque só te conhecendo Eu sei quem eu sou Leva-me, Senhor, a compreender Quem Tu és Porque só te conhecendo Eu sei quem eu sou Sou amado Eu sou amado Protegido Estou firmado Estou firmado Em Teu grande amor Leva-me, Senhor, a compreender Quem Tu és Porque só te conhecendo Leva-me, Senhor, a compreender Quem Tu és Porque só te conhecendo Eu sei quem eu sou Ninguém me tira Ninguém me tira Ninguém me tira de Ti Ninguém me afasta de Ti Ninguém apaga meu nome Ninguém apaga meu nome Pois escreves com Teu sangue Ninguém me tira de Ti Ninguém me tira de Ti Ninguém me tira de Ti Ninguém apaga meu nome Pois escreves com Teu sangue Leva-me, Senhor, a compreender Quem Por que só te conhecendo Por que só te conhecendo Eu sei quem eu sou Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor A compreender quem Tu és Porque só Te conhecendo Eu sei quem eu sou Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor A compreender quem Tu és Porque só Te conhecendo Porque só Te conhecendo Eu sei quem eu sou Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor A compreender quem Tu és Porque só Te conhecendo Eu sei quem Ninguém me tira Ninguém me tira de Ti Ninguém me afasta de Ti Ninguém apaga meu nome Pois escreveste Ninguém me tira Ninguém me tira de Ti Ninguém me afasta de Ti, Jesus Ninguém me afasta da Tua graça Ninguém apaga meu nome Ninguém me afasta de Ti Ninguém me afasta da Tua graça Ninguém me afasta de Ti Que só te conhecendo eu sei quem eu sou Sou amado, sou amado Protegido Estou guardado em teu grande amor Diga isso pra eles, sou amado Eu sou amado Protegido, protegido Estou firmado Sou amado, sou amado Ninguém me ama como tu Estou firmado Em teu grande amor Leva-me, leva-me, Senhor A compreender quem tu és Porque só te conhecendo eu sei quem eu sou Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor A compreender quem tu és Por que só te conhecendo eu sei quem eu sou O nome, pois escreveste com teu sangue Ninguém me tira Ninguém me tira De ti Ninguém me afasta Ninguém me afasta De ti Ninguém me apaga meu nome Pois, por que só te conhecendo eu sei quem eu sou Leva-me, Senhor A compreender quem tu és Por que só te conhecendo eu sei quem eu sou Quero te conhecer Quero te conhecer Quero te conhecer Quero te conhecer Ninguém me tira Ninguém me tira de ti Ninguém me afasta de ti Ninguém apaga meu nome Pois escreves Pegue as suas mãos pra ele e diga Ninguém me tira de ti Ninguém me afasta de ti Jesus Ninguém apaga meu nome Pois escreves Ninguém me tira, ninguém me tira de ti Ninguém me afasta de ti Jesus Ninguém apaga meu nome Pois escreves Com teu sangue Leva-me Senhor Leva-me Senhor A compreender quem tu és Porque só te conhecendo Eu sei quem eu sou Quebrantado Me achego Diante de ti Não tenho nada Mas os teus sonhos Eu quero pra mim Quebrantado Me achego Diante de ti Não tenho nada Mas minha vida Me entrego Entrego a ti Me entrego Me entrego Em teu altar Me entrego Em teu altar Em teu altar Em teu altar Me entrego Me entrego em teu altar Me entrego em teu altar Em teu altar Quebrantado Quebrantado Me achego Me achego Me achego Diante de ti Não tenho nada Não tenho nada Mas os teus sonhos Sonhos Eu quero pra mim Me entrego em teu altar 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 Jesus Me entrego em teu altar Me entrego em teu altar Me entrego em teu altar Deus testigo Eu quero pra mim Eu quero pra mim Deus Teus sonhos Senhor, me entrego em Teu altar Me entrego em Teu altar Me entrego em Teu altar Jesus, me entrego em Teu altar Me entrego em Teu altar Em Teu altar Quebrantado Me achego diante de Ti Não tenho nada Mas minha vida Entrego a Ti Me entrego em Teu altar Me entrego em Teu altar Em Teu altar Em Teu altar Este é o meu lugar, Senhor Me entrego em Teu altar 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 Tudo que há Tudo que há em mim Te adoro Tudo que há em mim Te exalto Tudo que há em mim Bendiga ao Senhor Tudo que há em mim Tudo que há em mim Te adoro Tudo que há em mim Te exalto Tudo que há em mim Bendiga ao Senhor Tudo que há em mim Tudo que há em mim Te adoro Tudo que há em mim Te exalto Tudo que há em mim Bendiga ao Senhor Tudo que há em mim Te adoro Tudo que há em mim Te exalto Tudo que há em mim Bendiga ao Senhor Tudo Tudo O que há Em mim Te adore Tudo o que há Tudo O que há Em mim Te exalte Te exalte Tudo Senhor Tudo O que há Em mim Em mim Bendiga Ao Senhor Tudo o que há Em mim Te adore Tudo o que há Em mim Te exalte Tudo o que há Em mim Bendiga ao Senhor Tudo em nós Deus Tudo o que há Em mim Te adore Tudo o que há Em mim Te exalte Tudo o que há Em mim Bendiga Tudo, tudo, tudo em mim Tudo o que há em mim Tudo o que há em mim Te adore Tudo o que há em mim Te exalte Tudo o que há em mim Bendiga ao Senhor Bendiga ao Senhor Bendiga ao Senhor Tudo o que há em mim Bendiga ao Senhor Bendiga ao Senhor Tudo o que há em mim Te adore ao Senhor Tudo o que há em mim Te exalte Tudo o que há em mim Bendiga ao Senhor Senhor Nós nos entregamos Uma e outra vez Em Teu altar Uma e outra vez Até que tenhas tudo de nós Até que tenhas tudo de nós Até que tenhas tudo de nós Até que tenhas tudo, 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 tudo Me entrego Me entrego em Teu altar 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 Este lugar É na tua palavra Este lugar É na tua palavra Só existe um lugar, Senhor Onde encontro descanso Só existe um lugar, Senhor Onde encontro sustento este lugar Este lugar É na tua palavra Este lugar É na tua palavra Só existe um lugar, Senhor Onde está tudo feito Só existe um lugar, Senhor Onde eu não tenho medo Este lugar Diga pra ele É na tua palavra Este lugar Este lugar É na tua palavra 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 É na tua palavra